O que é o Espírito Santo? O Ministério Público do Estado alegou que o afastamento não impediu que os dois agissem para atrapalhar as investigações e por isso pediu a prisão dos magistrados. Esse pedido foi aceito por unanimidade pelos desembargadores do Tribunal de Justiça. Os dois juízes foram denunciados pelo Ministério Público em uma investigação de venda de sentença em um processo de divisão de herança, isso lá em 2017. As desfesas dos juízes Alexandre Farina Lopes e Carlos Gutmann negam que eles tenham cometido quaisquer irregularidades. A Justiça também determinou a prisão de outras duas pessoas suspeitas de participação no esquema. A Justiça também determinou a prisão de outras duas pessoas suspeitas. A Justiça também determinou a prisão de outras duas pessoas suspeitas de participação no esquema. Obrigado.